Item 30, processo 4.8.500.2.55.2014.99 Pedido de reconsideração interposto pela Ludeza Energética SA, Companhia Hidralétrica Figueirópolis, Companhia Energética Novo Horizonte, Matavelha Energética SA, Bonanza Energética SA, Laranjinha Energética SA, Chiruguinha Energética SA e CPFL Energias Renováveis SA em face da resolução transativa 4.654.2014, que anuiu a transferência do controle societário indireto das referidas interessadas pela CPFL Energias Renováveis SA. Diretor Lator, doutor José Jurosa. As empresas Ludeza Energética, Companhia Hidralétrica Figueirópolis, Companhia Energética Novo Horizonte, Matavelha Energética, Bonanza Energética, Laranjinha Energética, Chiruguinha Energética que são detentores de autorização para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante aproveitamento de potenciais hidráulicos. Em 28 de fevereiro de 2014, as referidas empresas protocolaram pedido de anuência para transferir seus controles societários indiretos. Em 22 de 4 de 2014, a SFF analisou o pedido de transferência de controle societário em exame e concluiu não haver óbvio para sua aprovação. A Procuradoria Geral da ANEL referendou a menudo de resolução autorizativa. A matéria foi apreciada na reunião pública ordinária da diretoria no dia 6 de maio de 2014, sendo emitida a resolução 4654, que anuiu a transferência do controle societário indiretos às referidas empresas mediante incorporação da WF2 Holding, controladora da WV Energia pela CPFL Renováveis. Em 22 de maio, as empresas Ludeza, Companhia Energética Figueirófice, Companhia Energética No Horizonte, Matavela Energética, Bonanza Energética, Laranjinha Energética, Querobim Energética e CPFL Energias, vão renovar e apresentar recursos em face ao disposto do artigo 2º da resolução autorizativa 4654, que condiciona a eficácia da anuência concedida ao aporte e garantia de fio ao cumprimento referente ao empreendimento PCH Lúcia Querobim. Em 16 de junho, por meio de memorando 655, a SFF consultou a ECG contra a possibilidade de atendimento do preso recorrente. Em 10 de julho, a ECG respondeu à consulta a SFF via memorando. E na sessão de sorteio público ordinário realizada em 19 de junho, o processo foi a minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução autorizativa 4654, que anuiu a transferência de controle societário. E a discussão aqui diz respeito à necessidade de aporte e de garantia, que tem previsão na resolução 343, no seu artigo 8º, razão pela qual a procuradoria opina pela manutenção da resolução autorizativa à hora impugnada. Trata-se de recurso que pleiteia a reforma da resolução autorizativa 4654, que anuiu a transferência de controle societário indireto às empresas interessadas pela CPFL Energia Renovável. E por meio da nota técnica 101, a área de fiscalização financeira concluiu que a documentação apresentada foi suficiente para as análises e está de acordo com as exigências legais, restando demonstrado que o atendimento pela CPFL Renováveis aos requisitos de regularidade fiscal, econômico, financeiro e jurídica, bem como a assunção do compromisso de cumprimento dos atos autorizativos vigentes nas empresas interessadas. A matéria veio à deliberação da diretoria que decidiu anuir a transferência, nos termos da resolução 4654. Ocorre que a resolução autorizativa impôs o seguinte condicionante. A eficácia dessa resolução fica condicionada à apresentação de garantia de validade de fiel cumprimento do empreendimento PCH Lúcia Querobim. E segundo a nota técnica 101 da SFF, de acordo com o relatório de acompanhamento de pequenas centrales elétricas da SFG, a PCH Lúcia Querobim é o único dentro dos empreendimentos em atraso, sem garantia de fiel cumprimento vigente. Diante do fato, a SFF recomendou a obrigatoriedade e aporte de garantia de fiel cumprimento para a PCH Querobim nos termos do artigo 8º da resolução 343 de 2008, como condicionante à referida operação. Daí a motivação do disposto do artigo 2º da resolução autorizativa. Em resposta ao memorando 655 da SFF, que trata do condicionante do artigo 2º da resolução e do pleito de reconsideração da citada resolução, de modo a permitir o aporte de garantia de fiel cumprimento em até 30 dias após a efetivação da alteração do controle societário, a SFF, se eu que tal condição, está amparada no artigo 25 da resolução 484, que eu vou ler lá só o que está grifado. A anuência da implementação da operação fica condicionada à condição de prazo estabelecido no artigo 22 pelo pretenso controlador ou pela autoridade de garantia de fiel cumprimento nos termos do artigo 8º da resolução 343. E, nesse sentido, o artigo 22, ele diz o seguinte, que, deliberada à prévia anuência da operação, mediante a resolução autorizativa, o prazo vale para a implementação da operação é até 20 dias contada a data de publicação. E no recurso interposto, as impetrantes questionaram o teor do artigo 2º, que exigiu o cumprimento da obrigação de aporte de garantia de fiel cumprimento pela IPCH, a Lúcia Querobim, de titularidade da Querobim Energética, como condicionante à eficácia da resolução, alegando que não é razoável as demais empresas ficarem sujeitas ao risco de a operação não ser concretizada, em razão da eventual descumprimento de obrigação por uma das empresas envolvidas, caso a IPCH, Lúcia Querobim. O receio das impetrantes decorre do fato da IPCH, Lúcia Querobim, necessidade de atualização do seu cronograma de implantação, em razão de atraso na emissão da licença de instalação. Cita ainda que a CPFL Renovável, futura controladora indireta, está atuando para concluir as análises de viabilidade do processo, com a reavaliação dos custos de implantação e do cronograma do empreendimento. As recorrentes ponderam que os prazos previstos na resolução, de 120 dias para a efetivação da operação societária, e posteriormente 30 dias para a apresentação dos respectivos documentos comprovatórios, a ANELP, pode não ser compatível com os prazos de análise do projeto da IPCH, Lúcia Querobim, em um tempo hábil, em prejuízo da operação de transferência. Em síntese, pretende uma reforma parcial da decisão do objeto da resolução 4.654, de modo que a CPFL Renovável, futura controladora da IPCH, Lúcia Querobim, apresente após garantir o cumprimento previsto no artigo 2º da resolução, no prazo de 30 dias contado da efetivação da operação de transferência do controle societário indireto. Em contraposição aos argumentos das recorrentes, a ECG ressalta que a atualização formal do cronograma de implantação da IPCH no ato de autorga não é condição para obtenção de garantias junto ao agente do setor, seguradores e bancos. Os agentes autorizados têm as alternativas de apoio de seguro-garantia, CAR de fiança e até mesmo contra a calção. Essa última é uma modalidade que dispensa análise de risco, constituindo uma opção para atendimento no prazo constante da resolução. Quanto aos prazos regulatórios, aplicável caso concreto, destaca-se que, diante da publicação da resolução, em maio, o prazo estabelecido para a porta de garantia de fiel cumprimento referente ao autório IPCH Lúcio e Querobim se esgota em 10 de setembro de 14. Isso é coincidente com o prazo de implementação da operação de alteração de controle societário. Ademais, acompanha as ponderações da área TEC quanto à existência de alternativas ágeis para a obtenção de garantia de fiel cumprimento nos prazos constantes da resolução, a exemplo da modalidade contra a calção. Ou seja, na verdade, eles solicitaram a transferência total, eles podiam ter solicitado parcial, não precisavam ter solicitado desse jeito. Como solicitaram desse jeito, eu acho que nós temos que manter o que está aí. Aliás, o prazo já é grande, 120 mais 30, dá 150 dias. Não acredito que ninguém deixou para começar a fazer a avaliação da PCH agora, depois que nós demos a resolução. No exposto e com base nos documentos constantes do processo, o voto pelo indeferimento da solicitação das empresas Ludeza Energética, Companhia Hidroelétrica Figueirópolis, Companhia Energética Novo Horizonte, Mata Velha Energética, Bonanza Energética, Laranjinha Energética, Chiqueirominha Energética e CPFL Energias Renováveis, com fundamento no artigo 25 da resolução normativa 484 e 24 do quadro de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pelo indeferimento da solicitação das empresas Ludeza Energética S.A., Companhia Hidroelétrica Figueirópolis, Companhia Energética Novo Horizonte, Mata Velha Energética S.A., Bonanza Energética S.A., Laranjinha Energética S.A., Xerobim Energética S.A. e CPFL Energias Renováveis S.A., com fundamento que dispõe o artigo 25 da resolução normativa 484 de 2012. Próximo.